Servo do Mal Versão Brasileira, Herbert Richards Todos os que me desafiam devem ser punidos Fica à tua piedade, eu nunca mais o desobedecerei Garrux, jogue esse anão desprezível na prisão da agonia Não! Não posso fazer isso, Vingador Não vou trancar mais nenhuma criatura inocente para você Não está se esquecendo de uma coisa, Garrux? Minha terra natal Sim E a menos que você queira que ela fique assim Você fará exatamente o que eu mandar Perdoe, meu homenzinho Mas eu não tenho escolha Não, Garrux, por favor, não me deixe aqui Sua surpresa Feliz aniversário, Bob Meu presente Puxa, vocês se lembraram? E você também, Yumi E esse aqui é o meu presente Que bichinhos são esses, hein? Eu não sei, eu os encontrei na floresta Vem, Yumi, eles estão fugindo Obrigada, turma, eu não vi o Bob tão feliz há muito tempo Vocês viram como ele ficou surpreso, hein? Nunca vi ninguém tão assustado em minha vida São os homens lagartos do Vendador Não, homens lagartos são dadores Abracadão Transforme meu chapéu num canhão Ah, não deu certo Sheila, abaixe-se Feliz aniversário Estão cerrados Não devíamos cantar vitória antes do fim da batalha É a primeira vez que um presente de aniversário foge de mim Antes de eu brincar com ele Mana, Hank, o que aconteceu com a minha festa? Creio que ela acabou Mestre dos Magos Onde está todo mundo? Sua irmã e os outros foram capturados Foram levados para a prisão da agonia do Vingador De onde ninguém jamais escapou Quer dizer que eu estou sozinho? Bárbaro, você ainda tem um presente para abrir E o que é? Um presente meu, para você Puxa Um presente que o protegerá do Vingador Mas lembre-se Que este poder está em dá-lo E não em guardá-lo Quando você precisar de proteção Você vai ter que dá-lo Você encontrará seus amigos Além daquelas montanhas Mas é tão longe E como eu poderei libertá-los? Mestre dos Magos Onde você está? Mestre dos Magos Parece que ficamos sozinhos Eu trago esses jovens, mestre E suas armas Vamos, Vingador Você já tem nossas armas O que mais você quer? Puta capa do bárbaro E me livrar de vocês De uma vez por todas Sua prisão não vai nos segurar muito tempo, Vingador Tenha certeza disso Sem elas vocês ficarão presos para sempre, Acrobata Podem levá-los Eu não gostaria de passar minhas férias aqui É os prisioneiros Cadê o mestre quando precisamos dele? Esqueça o mestre dos Magos Devíamos estar pedindo uma equipe da Suat Calminha, calminha, estamos indo Tire essas mãos sujas de cima de mim O que vamos fazer? E o coitadinho do Bob sozinho? Droga! Acho que pegamos o caminho errado Eu não estou vendo nenhuma prisão Está escondida Mestre dos Magos? Procure onde o fogo é feroz Lá você encontrará o que procura Mestre dos Magos? Eu sei Mas o que mais podemos fazer? Espere! O grande vulcão É lá que o fogo é feroz É para onde temos que ir, Uni Ai, mais duas horas neste lugar E eu estarei cozido Eu sempre achei sua cabeça parecida com um ovo Ei, gente, olha só É o mestre dos Magos Ah, eu sabia que você vinha nos salvar, mestre amiga Desculpe, senhor Eu pensei que eu fosse uma outra pessoa Você deve ser bonita Vamos, Uni Enquanto ninguém está vendo Viu? Não foi tão difícil assim Vocês desafiaram o Vingador? Eu não Foi ele Eu? Só o coração forte É uma honra Começamos É, sabe de uma coisa? Pensando bem, fui eu Enfrentaríamos de novo se houvesse um jeito de sairmos desse lugar miserável Mas sem nossas armas mágicas não tem jeito Talvez tenha sim Há muitos anos eu venho escavando esta parede de pedra Hoje eu consegui terminar Então o que estamos esperando? Rápido Soltem o monstro Nós temos que voltar Nós temos que voltar Essa não Se eu estivesse com o meu arco Rápido Conseguimos Pelo menos Bob está salvo Eu espero O jovem Mámaro Venha libertar seus amigos Ótimo Capture-o E traga para mim Sua arma mágica Estamos quase no topo Prepare-se Álvaro Mestre dos Magos Onde você está? Debaixo do seu nariz Mais ou menos Aqui Lembre-se Este amuleto Protegerá você do Vingador Mestre dos Magos Espere Me dá o TACAP Bárbaro Tá legal Você pediu Cumprimente o pessoal da Lua em meu nome Viu? Vamos, Uni Lá está a prisão, Uni Sheila e os outros estão trancados lá Mas como é que eu vou fazer para atravessar essa lava e tirá-los de lá? Não vai Vingador Me dê essa arma, menino E eu serei gentil com seus amigos Não, de jeito nenhum Não vou pedir outra vez Está bem Funcionou Agora você vai libertar os meus amigos Kerox Tome o TACAP dele Não, Vingador Ele é apenas um menino Não vou lutar com crianças por você Você vai Ou eu vou destruir a sua terra Não se aproxime Não se aproxime Estou avisando Ei, ei Ponha-me no chão Pelo truque, Uni Vamos Pule Depressa Não, Vingador Não, Vingador O que é essa? Socorro, socorro Não podemos deixá-lo cair, Uni Segure aqui Eu não queria machucar você Mas o Vingador vai destruir minha terra natal Se eu desobedecê-lo E eu sinto muitas saudades Da minha terra natal É, eu também Kerox, o TACAP Eu tenho um plano Você fará tudo o que eu disser? Claro Eu peguei o menino Mas o TACAP dele caiu na lava Seu tolo Tranque-o com os outros Pelo menos Nenhuma das pestinhas do mestre dos magos Voltará a me aborrecer Bob Olha aqui, nada de choradeiras Eu estou bem Eu vou baixar a ponte elevadiça Meia noite Estejam prontos Espere, Kerox É melhor levar isto Vai protegê-lo contra o Vingador Você tem um parafuso solto ou o quê? Por que você deu aquilo para ele? Porque o mestre dos magos disse Que quando eu mais precisasse dele Eu deveria dá-lo É, tudo bem Isso faz sentido mesmo Pense bem, Eric Se o Vingador detiver Kerox Ninguém sairá daqui E mesmo se escaparmos Em pouco tempo O Vingador nos encontrará E sim as nossas armas Eu também tinha uma arma mágica Como as de vocês Um martelo de ouro O Vingador tomou de mim E o colocou no calabouço E em seu castelo Talvez nossas armas Também estejam lá Para trás Os prisioneiros estão fugindo Ergam a ponte levadiça Vamos É, é o calabouço É A porta tem só 30 centímetros Nós não vamos conseguir passar Ah, é? Então vamos ver Nossas armas não estão aqui Pelo menos já temos duas Infelizmente Não será o suficiente Para salvar você Peguem-nos Querendo assustar minha irmã Não é? Esse chapéu nunca funcionou Tão bem para mim Não temos a menor chance Contra nossas próprias armas Capturem o pequeno Eu quero o seu Tarkap O que faremos? Bob não pode nos salvar sozinho Arrox, pegue o menino Esta vez não, Vingador Vai se arrepender por me desobedecer Eu acredito que não, Vingador Isso é o que veremos Se eu estivesse com meu martelo de ouro Anda, presto Está saindo sua mágica Depressa Rápido Abracadabra Óculos porcos Não adianta Eu nunca consigo o que eu quero Não, droga E minar o seu cabeça de vento Nele Muito bem Está nele, fresco Está nele Eu preciso de ajuda Não de um torcedor Seu momento de triunfo Será breve Pois não poderá suportar A própria força do vulcão E eu estou com a sensação De que desta vez Ele está certo Você se atreve Eu não sou mais Seu servo, Vingador O amuleto do menino Me protege Tem absoluta certeza Do que está dizendo Todo mundo fora daqui Rápido Você destruiu A você mesmo E a sua terra natal Lá vai ele Eu sei Mas este é o momento Para a gente se preocupar Vejam Vamos, depressa Fujam, meus amigos Fujam Tudo isto vai explodir Vamos embora Isso não Vejam Vocês pagarão Por isso Finalmente A prisão da agonia Do Vingador Acabou Sim Mas em breve Ele destruirá Minha linda terra natal Não se você Ficar com isto O Carrox Protegerá você Contra o Vingador E com isso Poderá defender O seu povo Obrigado, pequenino Jamais esquecerei A sua bondade Ora Dar presentes E seu próprio aniversário Isso é uma péssima política Neste caso Talvez você não queira Aceitar o presente Que pobre lhe deu Bom Liberdade É Sabe Neste caso Tudo bem Mas é que Geralmente As pessoas Não são assim Sabe Esquece Para com isso Não são assim Não são assim